Olá seus merdinhas, este vídeo é indicado para maiores de 18 anos, pois foram usados palavras de baixo calão e frases ofensivas. Sendo assim, recomendo aos menores de idade que assistam a qualquer outro vídeo desse canal. Mas antes de sair, deixe seu joinha para ajudar o tio Gabiruta a comprar uma casa com piscina e encher de anões e meninas de biquíni para ver se dá audiência. Agora, fiquem com a vinheta. Esse é um tutorial para iniciantes, se você já é pro no PUBG, fica na sua, e não me enche o saco, seu filho de uma égua. Se você tem algum amigo nessa merda de vida, é nessa aba que vai encontrá-los, também pode ver quais os otários que jogaram com você recentemente, e ver se algum deles quer jogar com você novamente. Se você é desses que adora ficar trocando o modelito do seu personagem a cada partida, é aqui que você procura qual o modelito satisfaz a sua frescura. Aqui nessa merda dessa engrenagem poderá selecionar o modo de jogo e o mapa que quer se fuder, mas demora para um caralho seu chifrudo escolher qualquer opção que não seja partida rápida. Aqui poderá procurar algum zemané que você conheça, digitando o nome do indivíduo nessa barra de pesquisa, onde pode convidá-lo para levar chumbo contigo. Se não quiser ouvir os argentinos e colombianos te chamando de sopa de macaco, é só ir em gerenciamento e mutar o microfone dos boludos ou dos retardados que ligam no microfone pra gente ficar ouvindo a porra do som da novela. Apertando a tecla M abrirá um mapa onde você escolherá onde quer morrer, quer dizer, cair. Quanto mais longe da linha do avião, menos chance de cair com um cunhado de filho da puta que vão encher seu rabo de bala. Se quiser ter mais chances de sobreviver, espere os otários marcarem a mapa e caia junto com eles pra que sirvam de escudos humanos. Em seguida pressione o F pra saltar da porra do avião, deixando a visão do seu NPS dessa maneira. Ele irá cair o mais longe possível, enquanto direciona a merda do seu boneco usando o WID. Segure o ALT para conseguir ver se tem algum lazarento caindo contigo e quando abrir a merda do paraquelbas KKKK. Segure o CTRL para que caia bem mais adiante. Assim que tocar o solo, pegue qualquer arma que encontrar usando também a porra do F. Use sempre essa frigideira no teu rabo para que recocheteie as balas. Cada arma necessita de um tipo de munição diferente. Aperte o TAB para ver que balas você precisa para não pegar a munição errada e ficar igual a um imbecil tentado atirar com a arma vazia e a mochila cheia de bosta. Recomendo que fique com uma arma de curto alcance e uma sniper, ou use uma mira longa e outra curta. Ou o troncho vai tentar acertar o inimigo a meio metro usando uma mira de um quilômetro. Se bem que de a hora do cagaço eu sempre faço isso KKKKKKKKKK. Isso foi uma risada. Sempre que algum inimigo atirar sem estar usando um silenciador, aparecerá um sinal vermelho no mapa indicando de onde vem o tiro. Então, sua besta, se proteja antes de revidar. Vá para uma janela ou algum lugar onde possa atirar e se proteger. Use a mira que você tiver disponível e capriche no tiro, calculando a distancia pois isso aqui não é free fire e que a bichinha não precisa nem mirar para a bala ir para o inimigo. Isso é jogo de pura habilidade. Por isso que sou tão ruim. KKKKKKKKKKKKKKKK. Se bem que de vez em quando eu acerto na cagada. Para repor a merda da tua vida, você se cura usando kits de primeiros socorros, bandagens, adrenalina e os famosos biricos para manter-se revigorado. Então sua mula, não deixe que se acabe Usando o scroll do mouse você pode selecionar a arma que vai usar no momento Não fique parado como aquele imbecil ali, enquanto mira Se tornará um alvo fácil, e se cair Change algum otário que estiver mais perto Para poder te levantar, seu monte de merda imprestável do caralho da puta que te pague Dá vontade de deixar morrer Mas daí quem vai ser meu escudo humano? Sempre que alguém da porra do seu time estiver caído Aparecerá uma cruz do capiroto no nome da praga Se aproxime com calma pois que derrubou a santa Ainda está mirando nele Ou em, quem tentar salvá-lo? Desculpe o meu sotaque É problema de hemorroida que me deixou assim Pois se eu prender o ar, meu cu estufa Quem me vê matando assim, pensa até que eu sei jogar KKK Use a tecla C para andar agachado e deixe as cobaias irem na frente Dessa maneira poderá balear quem estiver atirando no idiota A mula caiu de novo, vou jogar uma cortina de fumaça O pis Joguei foi uma granada, se bem que deveria ter jogado nesse praga que cai toda hora Agora vou morrer tentando salvar essa mula de tetas Espia só Olha o assassino se aproximando Chegou a hora do meu funeral Diga a minha esposa e meu filho que o papai amava eles Olha aí, não falei? Cansei dessa porra Vai tomar no meio do seu brioco também E vai todo mundo pra puta que lhes pariu Eu avisei que ia ter muito palavrão desnecessário Deixa no comentário se vocês querem a parte 2 Ok? E só mais uma coisinha Maravilhoso Dá like e compartilha essa merda Cucucucuru Cucucucuru Se merda fosse grana, papai nascia sem cu Música 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 Legenda por Sônia Ruberti